E aí galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo Vamos adesivar aqui essa soleira Aqui já já está bem arranhada Do Golf Então tá aí, a soleira Tem esse detalhe aqui, ó Tem gente que tira isso aqui, ó Tem gente que tira Mas eu não vou tirar, optei adesivar assim mesmo Então tá aí, já limpei Já limpei até a área que vou aplicar o adesivo Vai ser adesivado com o peito fosco Aqui, ó Então, vamos aí Primeiro passo, tirar aqui Tirar aqui dentro Aqui, ó Ficar os adesivos aqui Tô amando aqui, ó Vou trazer o leitinho pra sair um aqui Já era Pegar a espátula fina Essa espátula aqui, ó Vou trabalhar com ela Tem gente que faz com aquela espátula Passar uma borrachinha, ó Que é a feltra Não posso colocar uma das duas Até com o dedo faz Tem soleira aqui é mais É mais complicado de fazer Tem mais burro essas coisas Tem mais soleira que você faz Com aquecedor, usa muito aquecedor Tem outros que não precisa Essa aqui eu não precisei muito, não Tem mais burro Tem mais burro Tem mais burro Tem mais burro essas coisas aí E se ela for uma padrinha Fora lá pra dentro E se ela for uma padrinha Embaixo agora Tentei ter muito cuidado Como tem aquela borrachinha Que tem aqui, ó Que eu mostrei a vocês Eu vou usar aquecedor aqui Nessa parte aqui, ó Tem mais burro Tem mais burro Tem mais burro Embora Quase que tá boa Ele é da uma coisa assim Que você encontra Bota um pouquinho aqui ó E passa de novo ali Mais fora Obrigado. A bolha com a lâmina sempre afiada na pontinha da bolha e a pontinha dela você estoura. A linha vai cortar e outra bolinha aqui e estoura. Aqui ó, tem uma borrachinha aqui ó, já tem um furinho no meio, vou cortar aqui no meio. Vou encaixar aqui pra dentro. Aqui com bastante cuidado, a gente vai recortar no cantinho. O mais fácil, lógico, é tirar esse... Essa bolchinha aqui, esse com plástico, é mais fácil tirar, né? Facilita mais o trabalho. Eu vou pitei, vou botar assim nem, então. Tchau, tchau. Aqui, esse excesso aqui ó, eu recorto. Vou encaixar aqui pra dentro. Aqui eu corto também. E aí? 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 Eu vou cortar. E aí? E aí? só o pezinho do estilete e já corta o adesivo, não precisa botar fixo coltou aqui em baixo e ta pronta a soleira adesivada com preto fosco então é isso ai, valeu até mais